Mais um dia, mais um vlog, eu tive a honra de ser guia turístico da minha prima, chegou do Rio com seu marido, e aí fui mostrar o centro histórico da cidade e tal, num sábado, que tem um sabadinho bom, Saminha, mostrar o centro cultural São Francisco, Hotel Globo, então tá bem legal esse vlog. E hoje com drone, mas antes eu decidi ir na praia com minha noiva e suas amiguinhas, vamos curtir a praia de Tambaú, que é uma das principais praias da cidade, assim que a gente chega, a gente dá de cara com essa área, que é totalmente dedicada a pedestres, isso aqui é a noite, vocês não tem noção, fica lotado, tá bom, agora eu vou deixar um trechinho da praia, sem musiquinha, pra vocês sentirem como é estar na querida praia de Tambaú. Tchau, tchau. A corrente durou 190 anos, E hoje tem 434 anos, diga aí, o Azulejo é português, tá, conta a história de José, o filho de Jacó, que os irmãos vendeiam, todo o sofrimento viram aqui. Caramba, que legal. Do lado de cá, não vai ter que tratar o sonho do faraó, né? Essa pendura do técnico vocês não vê que é diferente das outras, e tem um motivo. Obviamente quem fez tudo foram os estragos dados, mas geralmente quem fazia os desenhos e assinavam as obras eram pessoas brancas. Porém, esse daqui acredita-se que foi feito por uma pessoa negra, porque tem mais representações de pessoas negras, e também até as pessoas brancas representadas vão ter pensões de pessoas negras também, Que é muito diferente das outras, que não tem mesmo calorias. Esse depositório aqui é pra guardar os objetos menores, e ele vai ter um diferencial. Cada uma das florentinhas abrem diferente, pra preservar a simetria do estilo roco-roco. Então, cada uma deve de uma sorte. Caramba, que incrível. E eles sabem assim, porque quando fecha fica tudo simétrico, realmente é por causa do estilo arquitetônico. Interessante o que eu recebi no meu ateliê, uma turma do Infantil 4, uma coisa assim. Aí vi que, de tanto eu falando, pra tia, até a educadora, e pra eles assim, que estavam em cima, e falando, falando, aí foi, vi que dois se afastaram assim, né. Aí eu disse, será que eu tô falando demais? Mas eu me aproximei bem tranquilo pra perguntar se ele precisava de alguma explicação. Aí simplesmente, não, é porque, é porque meu colega tá dizendo que, na casa da avó dele, no banheiro, tem uma saboneteira. Esse senhorzinho simpático aí, é provavelmente o artista que mais tem obras de arte espalhadas pela cidade de João Pessoa. A gente deu uma baita sorte de encontrá-lo na exposição. Ele literalmente explicou todas as obras que estavam na exposição pra gente. Foi muito legal, porque ele retrata muito da vivência do nordestino, do paraibano. E quem já teve algum contato com o interior, vai se identificar com alguma cena, alguma memória. Se você é daqui de João Pessoa, ou já visitou a cidade, provavelmente você já viu algum monumento, alguma obra de arte dele na frente de algum prédio, na frente de algum restaurante, ou em algum ponto turístico da cidade. E através dele eu pude tirar uma dúvida que eu tinha há bastante tempo, que era o porquê dos prédios para quem João Pessoa, alguns restaurantes também, tinha sempre uma obra de arte na frente. Seja um quadro, seja uma escultura. E aí ele explicou que tem uma lei municipal de 2009, que determina que construções acima de mil metros quadrados precisam ter um monumento artístico, alguma obra de arte na frente, que seja visível. No final do tour que ele deu para a gente, eu acho que ele se sentiu agradecido, né, pela atenção que a gente deu, porque a gente ficou super curioso com todas as obras dele. E aí, para a nossa surpresa e emoção, ele pediu para recitar um poema e a nossa visita terminou assim. Anoitecer até virar orvai, escrever até virar poema, e amar até virar vocês. Ah, não. Ih, eu não tirei foto. Esqueci. Depois eu quero avaliação. Cada prato. Saindo aqui ao som de uma bolsa nova. Não sei se você não sabe se eu estou achando uma flauta. Estamos aqui no centro histórico de uma pessoa, com meus primos. Primo e... Primo adotado, primão. Primo por tabela. A gente acabou de almoçar. Como vocês viram aí, a gente foi no Convento de São Francisco. Tem vá, é um pré-guém não. E na janela é de Santo Antônio. É de Santo Antônio. E é lindão, lindão. Vocês vão ver nas imagens aí. E acabamos de almoçar aqui, ó. Bistrô 17. Estava muito boa a comida. Eu tenho algumas reclamações, mas eu não vou fazer isso para não ficar no ovelho. Vamos dizer que foi tudo bom. Mas eu queria saber, o que eu já perguntei a vocês, quais são as impressões de João Pessoa. Dois cariocas criados em Copacabana. Então, o João Pessoa tem uma vibe muito boa do Rio de Janeiro, né? Tem praia, isso já deixa tudo gostoso. Tá estressado com a praia. Tem muita variedade de lugar pra comer, pra encontrar, pra ver. Tem um passeio pra fazer. E é muito bonito. Pessoal, muita gente boa, muito agradável. Simpático. Simpático demais. Parece o Rio de Janeiro, um pouquinho menos populoso. Isso aí, mais tranquilo. Mais tranquilo, é. Mas é muito, muito legal. Estou adorando a viagem. Moraria? Exato, moraria. Moraria? Não morei em São Paulo, tudo respeito aos paulistas. A gente tem que tocar no assunto que São Paulo não é um lugar bom pra morar. Do nosso ladinho ali, mas não moraria. Agora de um pessoal, moraria. São Paulo é bom pra cena gastronômica, cena cultural. Eu viajaria pra São Paulo, se eu pudesse, todo mês. É. Mas não moraria em São Paulo. Ela mora lá e não vai tocar lá por nada. Exato, vai falar o contrário. É, tipo, não mora além de uma pessoa. Não mora além de uma pessoa, nem no Rio. Exato. E tu, Ju? Cara, eu adorei. Minha família é daqui, né? Então, tipo, está sendo uma experiência muito incrível. E aí, Ligão? Está sendo uma experiência muito incrível. Conhecer um pouco mais de uma pessoa. Eu já vim aqui a terceira vez. Só que eu não conhecia os lugares. Só que essa vez tudo estão mais. Exatamente. E está de boa. Muito legal, muito legal mesmo. Ah, eu amo quando vem alguém pra cá e fala bem. Porque eu amo o João Pessoa. Então, tipo, todo mundo tem que amar o João Pessoa também. Obrigatório. É obrigatório, pô. Se não, não entra na minha casa. E agora a gente vai... Vamos conhecer uma cena cultural que tem aqui pertinho, que é o Sabadinho Bom. Samba, pagode e tal. Ele vai até... A gente descobriu que vai até umas seis da tarde. Então, a gente vai dar uma passadinha lá. Eu acho que eu vou levar eles no Parque Arro da Câmara, que é a Bica, que é tipo zoológico daqui de uma pessoa. Eu vou achando tudo pra vocês. E é isso. Eu acho que o dia vai ser bem legal. A gente ainda planeja aí ver o Porto Sol no dia, aquele Cabedelo, que também é lindo. Nossa, a produção de opção é uma coisa também... Bizarra. É bizarra, né? Caramba, é que tu mora no Rio, pô. É o Porto Solá incrível. O que a gente estava começando? Aqui, como é muito plano, tem muito lugar legal ver o Porto Sol. No Rio, tem só lugar específico. Sim, faz... É verdade. É verdade. Tem um planalto. Pra quem não conhece o Rio, ele é muito acidentado. Tipo, tem morros e... Sabe? Então, às vezes, o sol é coberto por uma montanha, assim, do nada. A gente está aqui na frente da igreja que a gente estava. Ó. E aí, chega muito... Ah, caramba, vai ter um casamento. A gente estava falando que um casamento aí dentro. O espaço é incrível pra casamento, assim. É muito clássico, sabe? É lindo demais. E é isso. Vamos agora. Eu acho que a gente ainda vai num cafezinho, tomar um café e comer um docinho. A gente passou e o carro está atrás. Então... Eu acho que eu vou me falar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá Ali atrás, Sabadinho Bom, aqui na frente tem a Cachaçaria Filipeia, clássica daqui de uma pessoa, a gente vai dar uma passadinha lá E vamos ver o que tem mais pra frente aí, eu acho que tem alguma festinha atrás ali, não sei, vamos ver Eu tava falando pra eles aqui, ó, você passa aqui, eu não falei isso, eu ia falar outra coisa, mas como a gente tá na frente, olha que construção linda Olha isso, incrível Aqui no centro histórico de uma pessoa tem muita igreja, muito mosteiro, convento, tem muito aqui Aí eu tava falando, eu não sei se é porque ainda é muito residencial e as pessoas realmente moram aqui Mas tem muito estabelecimento que poderia, tipo, essas casinhas assim que estão desocupadas, poderia ser um restaurante, poderia ser um pub, poderia ser um café Que iria movimentar o turismo aqui e tal, eu acho Deve ser isso de ser residencial, porque aí encareceria, né, pra galera que mora de vida Tem esse fator, trazer o turismo pra cá, se aqui ficar muito hypado com o turismo, então o pessoal que mora aqui vai ter uma pressão imobiliada pra sair Olha, eu nunca vi aquilo ali, ó, eu não sei o que é, pra ser sincero Mas é lindo também, tem muito desses prédinos assim, e estão super bem conservados, né Muito bonito O JMJ tem aqui Olha, mais outra igreja aqui Gente, me perdoem se eu errar os nomes dos lugares Tá, esse conhecimento não detenho Mas tô mostrando Olha a vista Né, tô subindo o drone aqui Ah, isso, lindão É, tô subindo o drone aqui Nova integrante no grupo O que é que vocês acharam do... Da Vica e do Sabalinho bom? Muito maneiro Uma bairra gostosa ali Tinha que ficar até tarde É Não, fica até as seis Ah, eu acho... Eu acho o máximo os velhinhos Dançando um samba lá Chique demais Olha isso Aqui não brincar não Aqui não brincar não Não é por isso que tem que comparar o que, amor? Inclusive... Ah, o Porto do Sol Marculador Inclusive... E você não... Um pouco? Talvez Não Rola uns atolamentos também É bem clássico Você vem aqui, você quer ver um atolamento, tá? É clichê E aí, cafezinho É, um pequenininho, é um enteado, tá desacado Não, é, um rosto de uma falzinha De fato, tem que dizer, né? Ai... Não tem um pedido porque a gente pediu Cara, agora a gente vai subir no prédio mais alto, acho lá Paraíba, né? Tá fechado pra festa de Halloween, é R$100,00, sem pila, vale a pena? E aí, tão gostando do rooftop? O que eu mais gostei, o que eu mais gostei foi a nossa vinda de moto a cada um É, a gente tá aqui fora as motos ali, ó Aqui, velho, esse restaurante, ele é chique, aí o povo só toma vinho, né? Só tem taça de vinho, a gente vai tomar um sucão, uma água da casa, claro que eu vou pedir Mas a água da casa é chique, tá? Não entra no lugar não, que tem não, é, não entra no lugar que tem Aqui? No Rio! É aqui, não sei se é outro lugar que dá não Vamos lá, né? Vamos lá, ela abriu o teto aqui, pô, ninguém tá entendendo nada Ah, foi? Fofo Ah, que legal, né? Abriu o teto, ó Chegou o suquinho aí, ó Cadê a lua? Eita, tá linda Bora, meu amigo, come esse espaguete aí, eu quero ver se comendo espaguete Você quer comer um presente? Ó, já tem a regra ali, ó Já, vou errar, já começou errado Não, também Bora, meu amigo, come esse espaguete Eu quero ver se comendo espaguete Tipo, ah, como é que você vai comer esse espaguete aí? Cadê as duas colheres? Colher 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 Cadê a... A colher Ih, pô, derruba não Derruba 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 Vai, vai, vai Na carninha Tá, vai Tá, vai Eita Tá, vai Você tem uma pegada Olha, vai Tem uma pegada aí, só Cortou o macarrão já começou a hora Ficou mais apertando que fica lindo assim Não corta o macarrão, ó, tá ótimo Fica um trabalho, né, mesmo Tudo bem E aí, João? Tá indo bem aí, tá bom? E tu, pô? E tu, hein? Eu apoio quase mata a fuga Tchau, tchau